Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje, com ciúme ou por desfeito Passa-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Poco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Não compreendeste o sacrifício Quem és tu? Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Só compreendeste o sacrifício Sou vestido o meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Poco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Pra mim morreste também Poco importa Se aos teus olhos Oh dunk enfim Legenda por Sônia Ruberti